Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer o churrasco no cabaré Agora eu tô de boa, tô na casa das primas Só tem 200 corno, mas tô cheio de menina E a mulher me deixou, não vou correr atrás Não quero compromisso, Deus me livre, Deus é mais Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer o churrasco no cabaré Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe hoje Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar, né, sim Se o guarda te mudou, se a mulher te deixou Bora, toma uma Se a time não ganhou, se perdeu ou empatou Bora, toma uma Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou Bora, toma uma Se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor Bora, toma uma É mais ou menos assim Aquela, aquela, aquela Eu tô dizendo por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque eu bebo todo dia Eu tô dizendo por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque eu bebo todo dia É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na corotinha É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na garrafa Mata não, mãe Mata não, mamãe Mata não, mãe Mata não, mãe Mas eu tô com o pé inchado E não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem vem tá morrendo Quem não vem vai morrer Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber A minha mulher pediu para de beber Se eu não parar o pau ia comer E eu falo pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer